Professores e alunos do Centro de Ensino Santos Dumont realizaram atividades alusivas ao Dia da Consciência Negra dentro da área de humanas e sobre a linguagem e códigos valorizando escritores caxienses e maranhenses O evento aconteceu em um ginásio poliesportivo da cidade e envolveu toda a classe estudantil da escola Aproveitando, nós também estamos apresentando hoje o Dia da Consciência Negra Como o dia 20 de novembro é dedicado à consciência negra Os nossos alunos também estão trabalhando nessa linha com essa temática, como vocês podem ver aqui nós temos a culinária, nós temos aqui o conjunto de máscaras nós temos apresentações A professora Josiane Maia, que também é escritora foi uma das homenageadas Os estudantes se inspiraram em um de seus livros Para ela uma satisfação em ver a escola incentivando a leitura e cativando os estudantes a se interessar por literatura Então eu fico muito feliz de participar e estou parabenizando os professores a professora Iris e a professora Vera que são minhas ex-alunas mostrando aí que dão importância para as práticas leitoras e como forma, como estratégia de trabalhar a temática da consciência negra A aluna Karine, junto a outros colegas é que dramatizou a história da formiguinha e a neve inspirada no livro de Josiane Maia Onde não há inverno, onde o sol briga sempre e onde os campos sejam sempre cobertos de flor É uma apresentação onde a gente procura estar interagindo com essa parte, esse grupo que tenta socializar com a gente Então a gente procura também cultivar, trazer para o nosso conhecimento algo nosso, da nossa região que eu apresentei sobre a professora Josiane Maia que é uma autora caxienses e retratamos uma historinha dela que é a formiga e a neve O professor e escritor Carvalho Júnior foi um dos convidados do evento e ressaltou a importância de se discutir a temática que envolve a consciência negra Então é muito importante, a consciência negra sim o negro, os livros de histórias estão aí para falar do quanto eles sofreram e ainda sofrem o preconceito é uma realidade o racismo infelizmente é uma realidade nós vemos nas camisetas aí do evento racismo não é legal Na ocasião os estudantes fizeram apresentações culturais que chamaram a atenção a valorização da cultura negra Obrigada Obrigada Obrigada